Fala aí, eu sou o Rafa Rottier do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre a força elástica? Beleza, vamos lá. Dá uma olhada aqui no nosso enunciado. Para a verificação experimental das leis da dinâmica, foi montado o sistema a seguir. E aí nós temos um bloco B de massa 3 kg e ele está preso à esquerda por uma mola, está preso na parede, e à direita por uma corda. Essa corda está presa em uma roldana e no final da corda nós temos um outro bloco, que é o bloco A de massa 1 kg. Vamos considerar a aceleração da gravidade, 10 m por segundo ao quadrado. Show! Nele o atrito é desperezado e o fio e a aceleração são ideais. Os corpos A e B encontram-se em equilíbrio quando a mola está distendida em 5 cm. Nesse caso a gente vai querer saber qual vai ser a constante elástica dessa mola. E aí nós temos 5 opções aqui e vamos fazer as continhas para descobrir qual que é o certo. O primeiro passo é fazer o diagrama do corpo livre para entender melhor o que está acontecendo. E aí eu vou trazer de novo um enunciado aqui. O corpo B vai estar em uma superfície. É o único dos dois corpos que estão em uma superfície. Sendo assim, além do peso B, afinal o bloco está no planeta Terra, além do peso nós vamos ter uma normal também atuando para cima. Como nós temos a corda à direita e a mola à esquerda, nós vamos ter a força de tração da corda e a força elástica. E pronto, diagrama do corpo livre para o corpo B feito. O corpo A, como ele não está em nenhuma superfície, não tem uma normal, e como ele está na Terra também, nós temos o peso de A e a tração, sem nenhuma força na horizontal. E esse é o diagrama do corpo livre. Agora que a gente fez o diagrama do corpo livre, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. E aí eu vou trazer de volta aqui os nossos corpos. O corpo B é esse aqui, e o corpo A aqui, já com o diagrama do corpo livre feito. Para o corpo B, a gente não vai estar interessado no que acontece na vertical, só na horizontal. Como a gente não está interessado na vertical, vamos fazer a segunda lei de Newton para a horizontal, que vai ser o seguinte. O somatório de forças em X tem que ser igual a uma massa vezes a aceleração, que é a força resultante. Mas, como a gente está considerando que o sistema está em equilíbrio, a gente vai cortar essa parcela, e isso vai ser igual a zero. O somatório das forças em X é a força elástica menos a tração. Isso é igual a zero, então a força elástica é igual a tração. E isso é o caso B. Para o caso A, eu vou ter o seguinte. O somatório de forças, no caso eu não vou nem precisar escrever força em Y, porque só tem forças no eixo Y, vai ser igual também a massa vezes a aceleração, que é uma força resultante. Mas, de novo, como o sistema está em equilíbrio, a gente vai considerar que isso é igual a zero. Para o corpo A, as forças que atuam vão ser tração menos peso de A, esse é o somatório de forças, isso é igual a zero. E isso vai dar que tração é igual a peso de A. E isso aqui é o resultado para o A. Beleza. Se eu somar esses dois resultados, dando uma olhada aqui, força elástica é igual a tração, e a tração é igual a peso de A. Então, se eu juntar o resultado da segunda lei de Newton de A com o resultado da segunda lei de Newton para B, eu vou ter que a força elástica em módulo é igual ao peso do bloco A. E agora que a gente tem essa conclusão aqui, basta fazer as nossas contas. Se a força elástica é em módulo igual ao peso de A, eu tenho que Kx, que é a expressão da força elástica, é igual a massa de A vezes a aceleração da gravidade, que é a expressão do peso de A. O K é o que a gente quer descobrir. O resto todo nós temos. K vezes a deformação, que era de 5 centímetros, ou 0,05 metros, para já sair na SI, vezes a massa de 1 quilograma, vezes a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Dividindo os dois lados por 0,05, eu tenho que K é igual a 2 vezes 10 a 2 N por metro. E aí, se a gente for olhar lá nas opções, a gente chega à conclusão que o resultado era a letra B. E está respondida a nossa questão. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Tchau.